Boa tarde, hoje 8 de fevereiro de 2013, uma sexta-feira, véspera de carnaval Todo mundo aí pronto para viajar ou passar o carnaval aí em algum clube, em algum lugar Nós vamos fazer aqui as nossas análises, começando aí novamente com o índice futuro Quem gostar, por favor, pode se inscrever no canal, aí embaixo tem uma setinha aqui, está dizendo onde se inscrever E qualquer dúvida pode escrever aí para 1da3trader.gmail.com, tá pessoal Bom, vamos ver aqui o nosso índice futuro, como sempre Continua caindo, pode vir atingir aqui os 57.500 ou 57.400, essa região aqui, tá Para depois fazer uma tentativa aí de subida, pode voltar a subir desse, já pode Mas não é o que está acontecendo, vocês estão vendo aí as médias apontadas para baixo O MACD também apontando para baixo, já está numa região de sobrevendida aí Mas pode reagir a qualquer momento, vai depender lá de fora, vamos dar uma olhadinha lá como é que está o mercado Lateralizou aqui um pouquinho, né pessoal, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias aí Está tentando subir, deixou um paviozinho ali em cima Mas não conseguiu superar aquela região ali dos 13.950 pontos aproximadamente Deixa eu ver aqui qual foi a máxima Não, não é isso que eu quero, tá É aqui Pera lá, vamos ver se eu consigo pegar Bom, vou olhar lá embaixo então, tá 13.973 foi a máxima hoje 13.973, ou seja Próximo dos 14.000 pontos aí Vamos ver o S&P, S&P também está forte, está subindo, está bonito Está fazendo aqui uma velhinha com nova máxima Desse topo todo aqui, dessa consolidação toda aqui Vamos torcer para que isso continue subindo aí Não dê uma volta aqui embaixo para depois subir Porque senão vai ficar bastante feio para o nosso mercado, tá Bom, a gente estava vendo aqui o índice futuro No final eu vou voltar ele aí para ver como é que está mais próximo do fechamento, tá A LLL3 Um pouquinho, a LLL3 A LLL3 está subindo vagarosamente aí Deixou uma velhinha feia hoje, né Vocês estão vendo aí A 9.04 agora no momento MACD querendo cruzar para cima aqui Já tinha falado isso para vocês Acho que ontem ou antes de ontem Tem uma forte resistência aqui nessa região Está batendo cabeça aí, como vocês podem ver Não há o que fazer, tem que aguardar Quem pegou aqui embaixo Na casa dos... Deixa eu voltar isso aqui para a gente poder ver aqui um pouquinho melhor Para ver os valores ali Fica mais fácil para vocês e para mim também Porque dá para ver aqui em cima Mas para vocês vai ser pior, tá A máxima foi a 8.63 Quem pegou a 8.64 Vamos ver aqui o que vai acontecer, tá pessoal Mais ou menos aqui Eu já tinha traçado, mas está sumindo aqui minha configuraçãozinha Então, 9 por volta de 9.25 Ali é o primeiro objetivo para quem comprou a LLL3 Aqui no dia 29 de janeiro, tá pessoal Mas fiquem bastante espertos aí Como está batendo cabeça aqui Não conseguiu passar Passou um pouquinho, né Olha lá, vamos ver Vamos torcer para que o nosso índice ajude E cheguei nos 9.25 para realizar aí 50% da posição E aí já colocar os outros 50% a preço de custo Que é aqui na região dos 8.64, 8.65, tá bom? Por enquanto o stop é 8.44 ou abaixo, tá? Ambev 4 Nossa amiga Ambev Recua aí um pouquinho Está querendo voltar a subir Vamos aguardar Para quem tiver Ambev 89.99 É o stop agora para Ambev BBDC4 BBDC4 também Está querendo reagir aí Aqui na região da média de 72 períodos Se conseguir muito bem Pode buscar lá os 38, 38.50 novamente Caso não consiga A coisa vai ficar um pouquinho mais feia aí, tá pessoal? Então aí o próximo stop para ela Seria aqui na região dos 34 reais Ou abaixo, tá? Eu diria mesmo Uns 33,98 Agora no momento Stop para Ambev, tá? Desculpe para Bradesco BBDC4, tá? BBAS3 Nosso banco do Brasil Também dando uma escorregadinha Agora está começando Eu queria pegar uma forcinha Já está abaixo da média de 72 períodos aqui Mas está logo acima da média de 305 períodos aqui, tá? Então para quem tiver BBAS3 aí Primeiro stop é 22,90 Segundo stop é 22,19 Eu diria que até 22,90 Está de bom tamanho Que está abaixo da linha de 305 aqui MACD está querendo cruzar para cima Voltar para cima aqui Vamos aguardar para ver o que acontece BBAS3 BBAS3 Também abaixo da média de 72 Batendo cabeça ali por duas vezes Caindo, fez uma mínima menor hoje MACD cruzado para baixo Não estou vendo muita oportunidade dela no momento, tá? Então tem que aguardar aí um pouquinho Para quem tiver BBAS3 Um stop bem razoável É aqui neste ponto A 3,28 Não 29 28 que eu gosto BTOW3 BTOW3 está apoiando ali na média de 72 períodos Eu diria uma coisa É stop para ela 3,89 agora Não há o que fazer Está sobrevendido aqui O MACD está querendo dar uma recuperadinha aqui Pode até dar uma comprinha aqui Hoje não deu Fez nova máxima Fez nova mínima Então tem que aguardar mais uma vela aí Mais um dia Para ver o que vai acontecer Se ela apoia realmente aqui na média de 72 Ou se vai vazar aqui para baixo, tá? Stop a 13,89 Para a BTOW3 BVMF BVMF Bovespa Vamos ver o que está acontecendo Apoiando na média de 72 Como ela fez aqui atrás Como ela está fazendo aqui Está fazendo aqui novamente Então ela fez aqui Lá em novembro de 2012 Fez novamente aqui em janeiro Dia 16 de janeiro E está fazendo de novo aqui hoje Tá, pessoal? Então pode ser que dê também uma comprinha Mas está um risco ganho ruim aqui E MACD cruzado para baixo Não sei Tem que aguardar mais um pouquinho aí Stop agora em 13 e Também não enxergo 13,09 Para BVMF Vamos dar uma olhadinha em BRKM5 Me pediram aí BRKM5 Também está subindo Está bem Está fazendo pivôzinho de alta aí Vamos ver se supera o topo anterior E continua subindo Para quem tiver BRKM5 O melhor stop que eu vejo agora É aqui neste ponto A 14,28 Eu colocaria meu stop Pode ser um pouquinho mais para cima Pode Pode ser aqui 14,32 14,34 Para BRKM5 Deixa eu ver o semanal dela Esse é um papel que eu não vejo sempre A gente não sabe Não está bonito Tem ali 16,50 Naquela região Uma resistência forte Mas está subindo Vagorosamente aí Para quem pegou aqui embaixo Pelo semanal Na casa dos 13,06 13,07 Por aí Já deve ter até atingido Objetivos aí Vamos ver como é que está aqui Realmente Olha lá Já deu 100% Dos objetivos aí Tinha que ter realizado Já os 100% Aqui É 15,14 Tá pessoal Isso seria um ganho Mais ou menos Aí num curtíssimo período De 15% Ou 16% Tá Em apenas um Não Semanal Tá aqui né 1,2,3,4,5 5 semanas aí Um mês e pouquinho né Então Quem pegou Foi um ótimo trade Mas agora Eu estaria fora De BRKM5 No momento Tá Vamos voltar para o diário Para quem ainda tiver o papel Stop é 14,34 Se é o 3 Se é o 3 Se é o 3 Caindo aí Tá se segurando Aqui Nessa região aqui Dos 55 reais Fez uma mínima Hoje aí De 54,72 Tá agora 55,41 Stop Para quem tiver o papel 53,54 Semig Alerdo né Vamos aguardar um pouquinho Aí Tá aí Semig Tá um gráfico feio Não gosto desse gráfico Stop em 21,34 Tá abaixo da média de 72 As médias apontando para baixo MACD também Região de sobrevendido Tem que tomar cuidado com ela aí Stop é 21,34 Para a Semig Vamos ver Cruz 3 Cruz 3 Cruz 3 Também Tá se segurando aí Primeiro stop é 31,72 Segundo stop é 30,20 Pode colocar 50% da posição aqui 50% da posição aqui Tá pessoal Quem quiser Pode colocar abaixo da média de 72 Aqui Mas eu prefiro ainda Embaixo dessas duas velas aqui Que dá um bom suporte para ela Tá As médias inclinadas para cima De 72,305 Então tá subindo Mas o MACD tá dando uma caidinha aqui Querendo cruzar para baixo Região de sobrevendido Pode ser que ela bata o pé aqui Nessa região Até 30 reais aqui E volte a subir Então Temos que aguardar Não há entrada no papel agora Quem tiver carregando o papel 50% da posição em 31,72 50% da posição em 30,20 Essa foi a Cruz 3 C-C-S-N-A-3 Não é C-S-N-A-3 que eu quero Pessoal Desculpe Eu quero a COSAN C-S-A-N É o contrário Então fez uma vela bonita ontem Hoje também fez Mas já devolveu tudo Tá fechando aqui na região dos 46,75 Stop pra ela 45,53 Não há o que fazer Vinha subindo Aliás vem subindo Bonita E MACD cruzado pra cima Não tô vendo muito problema pra ela não Pode dar uma recuadinha aí Até as médias Até a média de 16,17 Essa região dos 45 e pouco aqui E voltar a subir Mas eu deixarei meu stop em 45,53 Porque quem pegou aqui embaixo Ou pegou aqui Já tá no lucro Tá bom Quem pegou aqui Olha só Se sair no stop Teve quase 16,15,59% aí De ganho Então desde o final do ano Desde dezembro até agora Então tá muito bom Não há o que se queixar Siri 3 Siri 3 também bateu o pé aqui na 305 Tá recuperando Tá deixando um pavio aqui Mas tá caindo Tá A média de 72 períodos aqui Tá querendo cruzar pra baixo Aliás tem que pedir desculpas pra vocês aí Pra vocês aí Que ontem eu falei na média de 34 Apontando essa média de 72 Aqui foi um engano meu Mas pra quem Quem tá acostumado a assistir o vídeo aí Já sabe que essa média Amarelinha aqui Ou laranja Não sei como é que tá aparecendo pra vocês aí É a média de 72 períodos Tá Essa azul é de 16 Essa vermelha é de 4 E essa preta é de 305 Tá Então foi só um engano Mas é média de 72 períodos Ela bateu a cabeça aqui várias vezes Veio pra baixo Bateu o pé aqui na de 305 Vamos ver Tá um gráfico difícil Não há o que fazer Eu colocarei meu stop É 16 e 70 Se eu tivesse Siri 3 agora Tá CCRO CC Nossa Que ventania que tá aqui agora Gente Que coisa louca Ele tá aqui Pronto CCRO 3 Tá subindo Tá bonita Dei uma recuadinha Pode voltar aqui Até as médias Essa região aqui Dos 20 e 70 20 e 80 Até um pouquinho menos Meu stop pra ela Estaria em 20 e 02 Agora no momento Tá Ou abaixo disso 19 e 98 Nessa região Tá Tá subindo Tá bonito O semanal também Tá bonito Tá indo embora Pra quem tiver Parabéns Quem pegou aqui embaixo Quem pegou mais atrás Aqui já fez um ótimo trade Pode colocar o stop Em 20 e 02 Aí fica tranquilo Aguardar aquela suba a mais Que eu acho que é o que vai acontecer Elet 6 Elet 6 Tá dando uma recuadinha Aí Nós já fizemos Fizemos um ótimo trade Dois ótimos trades Um pegamos aqui embaixo Realizamos acho que nessa região aqui Pegamos de novo aqui Na casa dos 10 e 18 10 e 20 Por aí Realizamos aqui No pé dessa vela Falei pra saírem 13 reais Um pouco abaixo disso Eu lembro que falei até 13 reais abaixo Então realizamos aqui Tá caindo Tá escorregando Temos que aguardar Em um novo momento Pra comprar Pra entrar nesse papel Porque agora tem uma resistência Aqui na média de 72 Vamos aguardar Que volte um pouco mais Pra gente tentar Uma entrada aí O que mais? É LPL4 Eletropaulo Também escorregando Deixou uma vela Antes de ontem aqui Bastante feia Olha só o que ela fez Fechou e abriu na mesma posição Foi lá em cima e voltou Então tá caindo aí Quem tava vendido Nela aqui Estopou quase Que aqui nesse topo Acho que não chegou a estopar Não chegou lá Olha Se o stop estivesse aqui Mas continua caindo Eu acho que pode sentir Um pouquinho de suporte aqui Na região dos 13 e 16 Por aí 13 e 14 Até MACD cruzado pra baixo Vamos aguardar aí Não vejo entradas no papel também Agora as médias Apontando pra baixo Tem que aguardar É LPL4 Tá? E vem 3 E vem subindo Bonita aí Já tinha falado isso Parabéns pra quem tiver papel Até no semanal Tá linda 9,45 É stop pra even 3 Aí Tem que aguardar Tá pessoal Ela pode dar uma voltinha Aqui até a média Até os 10 reais E voltar a subir Então Quem pegou aqui embaixo Olha só Já deu aqui Se colocar no stop Tá dando 14 e 80% Se colocar onde ela está Agora tá dando Aproximadamente 26 27% Isso pra quem pegou Lá em novembro De 2012 Então tá ótimo 26% Aí tá muito bom 9,45 É stop Pra even 3 Fibre Nossa amiga Fibre Deu uma escorregada Deu stop Aqui é 23,69 Não há o que fazer Temos que aguardar Ela pode vir até aqui A média de 72 Ou abaixo disso Tá? Tem um outro suporte Aqui nessa vela Mas eu diria Que aqui é uma boa Região de suporte Pra ela Na região da média De 72 Períodos Aí na casa Dos 22,30 22,60 Tá? Tem que aguardar Foi estopado Beleza Stop é pra isso Garantiu capital Quem comprou lá embaixo Também já teve um ótimo lucro Aí Gafisa 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 Também apoiando Aí na média De 305 As médias Não estão na posição Correta Já falo sempre isso A de 72 Tá abaixo De 305 Tem que aguardar Tá apoiando aqui Pode ser que venha Mais pra baixo Aqui Não sei dizer Não dá compra Aqui agora Porque não vai dar risco Ganho Talvez até dê Deixa eu ver Talvez até dê risco Ganho Contando com esse topo Aqui atrás Mas é um pouco Arriscado Eu acho que tem alguns papéis agora melhores aí pra gente Eu achava que fosse subir mais aí Mas tentou algumas vezes aqui Não conseguiu quando ela superou aqui essa região dos 5 reais aí Mas não foi, voltou aqui pra dentro Tá em 4,83 no momento Tem que aguardar, tá? GGBR4 GGBR4 também caindo Bateu cabeça aqui já duas vezes na média de 305 Tá descendo, não há o que fazer MACD tava tentando cruzar aqui pra cima Não está mais Pode cair mais, tem que tomar cuidado com ela É um gráfico feio, tava bem lateral aí, né? Vazou até pra baixo aqui essa lateralização Então agora vamos aguardar pra ver o que vai acontecer com GGBR4 Também não vejo a entrada HGTX Eu tinha dado uma chamada aí pra compra em HGTX Na região dos 36, um pouquinho menos Tá 36,83 por aí Deixa eu baixar um pouquinho aqui É que é difícil acertar Exatamente, tá? Mais ou menos aí Com stop abaixo dessa vela aqui A 35,88 eu colocaria o stop E o primeiro objetivo é 40 reais 40 reais e pouquinho aqui, tá? Então tem que ficar bastante esperto aí Tá chegando lá Chegou nos 39 e pouco Quase 40, já dá pra realizar pelo menos 50% da posição, tá? Não precisa esperar chegar nos 40 e 14 Pode até passar um pouquinho disso Porque a média de 305 agora tá 40 e 32 Então ela pode querer bater a cabeça na média de 305 antes de continuar seu caminho de alta, tá? Pode chegar aqui nos 44, 45 reais? Pode sim, tá? Porque já inclusive superou aqui atrás, ó Essa primeira resistênciazinha aqui Tá numa outra aqui Mas eu diria que a gente vai conseguir realizar 50% aqui E depois a gente vai passar já pro preço de custo os outros 50% E aí fica tranquilo esperando ela subir mais, tá? Hipermarcas Hipermarcas tá retornando aqui um pouquinho até as médias Primeiro stop dela é 17,07 Segundo stop é 16,14 Um pouquinho abaixo da média de 72 períodos aqui, tá pessoal? Quem tiver hipermarcas aí, muita atenção Stop é 17,07 50% da posição, 16,14 Os outros 50% da posição E TSA Itaúsa Tá ficando numa posição bonita aí, hein gente? Eu acho que está ficando numa posição bonita aí Não quis baixar aqui da média de 72 períodos Tá se sustentando aí O MACD já tá querendo retornar aqui Vamos ver o que vai acontecer aí no próximo pregão Talvez Vamos ver que vela Como é que vai fechar aqui Como é que vai abrir a próxima vela, tá? Se abrir aqui pra cima Posso até tentar uma nova entrada aí Mais um aportezinho de capital Em Itaúsa, tá? Vai depender do nosso índice Vai depender do mercado externo Mas vamos aguardar aí Onde vocês fizeram a entrada aí no papel Vamos ver Itube Itube também vai ser cópia dessa aí Olha lá Itube 4 Não precisa nem falar Tá idêntica Idêntica, 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 tá? Então não precisa nem fazer uma análise Isso aí JBSS JBSS Tá escorregando aqui Pode vir buscar aqui a região dos 6,80 6,90 E depois disso 6,50 Tá? Pode mesmo chegar Diria até 6,20 6,28 Que é a média de 305 Tá MACD cruzado pra baixo Agora no momento Eu acredito que ainda vai cair mais um pouquinho aí Se cair mais Chegar na 6,50 Mais ou menos É bom pra gente Que a gente pode até tentar uma nova entrada aí no papel Bom Vamos ver Clabin Clabin também Estopou aí agora 13,34 Quem pôs o stop aqui Não há o que se fazer Tem que aguardar MACD cruzando pra baixo Pode ser que dê mais uma escorregadinha aqui ainda E volte a subir Não sei Seria ótimo pra gente Se viesse aqui nos 12,60 12,50 E voltasse a subir Que a gente subia junto Mas por enquanto Não há o que fazer Tem que ser estopado mesmo Quem pegou aqui nessa região Eu ponho o mouse aqui um pouquinho Pra trás Sabe? Porque não dá pra colocar em cima da vela Pra ver o porcentagem Posso colocar aqui também Olha Tá mais ou menos Deu aí nesse stop Uns 12% Ou mais Tá? Então tá ótimo 12% Desde dezembro aí Mais ou menos Dia 10,12 de dezembro aí Tá? Foi a compra Tem um papel novo aí Né pessoal? Vamos ver Lame 4 primeiro? Lame 4 Tá aí Superando aquela LTB Que eu tinha traçado aqui Eu vou aguardar Que ela suba mais um pouquinho Volte Tá? Se chegar aí Nos próximos dois dias De pregão Na casa dos 18 e 20 Ou abaixo Eu sou capaz De fazer uma entrada nela Dependendo de como tiver o mercado Tá pessoal? Por enquanto Eu não vou fazer nada Em Lame 4 Vocês estão sabendo Que entrou um papel novo agora Deixa eu ver se é isso mesmo LINX3 Não tá nem entrando aqui Olha Então não dá pra Não dá pra fazer uma análise ainda aqui Então vamos aguardar Vamos pra LLXL3 LLXL3 Tá caindo Pode ser que dê uma entrada aí Nos próximos dias Eu diria até que Eu vou tentar uma entrada Nesse papel também Se cair mais um pouquinho aqui Dependendo se fizer uma vela Com máxima maior Aqui no próximo pregão E não fizer uma mínima menor Eu sou capaz de fazer uma entrada Contra a tendência dela Aí que ela vem caindo Como vocês podem ver É Aliás Pelo semanal Até nem dá pra fazer Viu pessoal Até tá bastante feio Vou ter que aguardar Mais um pouquinho Então aí Que ela caia mais um pouquinho Pra tentar uma entrada No papel contra a tendência E chegar aí nos 2,30 2,40 Tá? Então vamos aguardar Não vou fazer nada Por enquanto não LLXL3 LLXL3 Também Tá fazendo pivôs Pra mim isso aqui Pivô de alta Tá aqui Meio estranho Mas tá Ela pode o que? Fazer isso aqui agora Chegar lá nos 2,70 Ou mais Então Vamos torcer Pra que faça Só que tem uma resistência Aqui na média De 72 períodos Então tá um pouquinho Complicado Pra gente tentar Uma entrada no papel O MACD tá cruzado pra baixo Deixou uma velinha Bem definida aqui hoje Tá nos 2 reais aí A gente pode até tentar No próximo pregão Acima disso Comprar aqui Colocando um stop A 1,90 1,89 1,88 Pra ver se chega Pelo menos uns 2,50 Aí Tá? Vamos aguardar Pra ver o que vai acontecer A semana que vem Marfrig Também escorregando aí Deixou uma sombra Enorme aqui ontem, né? Tá caindo aqui Tentando se recuperar Não tá conseguindo Agora já tem uma resistência Aqui das 3 médias, né? Inclusive da de 72 E logo acima A de 305 Não há o que fazer Tem que aguardar A MACD cruzando pra baixo Pode ser que isso aqui Ainda venha chegar Nos 9 reais aqui Antes da gente fazer uma entrada MRV 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 Lateralizou aí Não tá fazendo nada Tá andando aqui Bem nas médias, né? Pessoal Aqui dá de 305 72 Todas as médias Tá muito embolado Isso aqui Não há o que fazer Pra quem tiver o papel 10,77 É o stop Natura Natura Também tá caindo Deixou uma vela aqui Bonita, né? Cresceu aqui E tal Tá tentando subir Mas não tá conseguindo Tá sem força MACD cruzado pra baixo Desde aqui, né? Essa região aqui Então aqui já foi Um bom stop Pra ela Não há o que fazer Já tem uma resistência Forte aqui Na casa dos 55 reais Que é a média De 72 períodos Vamos aguardar Que ela bata a cabeça Aqui, volte a cair E se passar Eu vou esperar Subir e voltar Pra tentar a entrada nela Por enquanto Não vejo a entrada no papel Tá? O GXP3 Essa tá começando A ficar interessante Também pra fazer Uma comprinha Contra a tendência Tentando ver Se ela consegue Bater a cabeça Aqui nos 4,85 Tá? Mas por enquanto Não Agora se superar Os 3,89 3,90 Sou capaz De tentar Alguma coisa nela E com stop Mais ou menos Na casa dos 3,68 Tá? Pra não arriscar muito Mas vai depender Do nosso mercado Do nosso índice Do mercado exterior Também Tá, pessoal? Mas por enquanto Tá caindo feio Tá caindo bastante Precisa tomar Bastante cuidado Aí pra ver O que vai acontecer Tá? Você vê que tá fazendo Novos fundos Até no mensal Ali, olha Próximo Próximo suporte Pra ela Região dos 2,50 Aí, tá? Então bastante Atenção com O GXP3 Aí PDGR3 PDGR3 Também caindo Médios apontando Pra baixo Não há o que fazer Próxima parada Pra ela Na região dos Eu diria Aqui na região Dos 2,87 Tá? Então atenção Aí pra quem tiver PDGR3 Tá? Stop Pra ela Já foi Aqui também Quem pôs o stop Aqui nos 3,00 Já foi stopado Hoje Se não ontem Deixa eu ver Qual foi a mínima De ontem Aqui Também já foi Então tem que Ficar fora Agora E guardar Um novo Momento Pra ela Petrobras Nossa amiga Petrobras Tá bastante Feia também Tá caindo Forte Tá se segurando Aqui Acima Agora dos 17,25 Né? Vamos ver O que vai acontecer Aí Pode Ela pode Dar até um Retorno Aqui Voltar Cair Não sei Vai depender Aí do nosso Querido Governo Ver o que Eles vão Fazer Com Petrobras Né? Porque Tá afundando A Petra Pessoal Não é por nada Não Mas olha Só Esse negócio De querer segurar A inflação Com preço de combustível Tá feia A coisa Já faz tempo A Petro Já tá ficando Sem caixa Então Se bem que a Petro É a Petro Né? Tudo é possível Né? Vamos aguardar Aí pra ver O que vai acontecer Tô fora De Petro Por enquanto Tá? Pomo 4 Pomo 4 Também caindo Se escorregar Aqui até A média De 72 Bem A gente pode Tentar Uma nova Entrada Aí Por enquanto Stop Em 12,54 Pra Pomo 4 Aqui abaixo Da linha De 72 Tá? Desconsiderei A sombra Da vela Aqui Porque aqui Já está Abaixo Da linha De 72 Quem quiser Pode colocar Aqui na região Do 12,34 Também é um Bom stop Até melhor Tá? Sabesp Sabesp Também subindo Fazendo pivô de alto Aqui Retornando um pouquinho Até a média Que pode chegar Aqui nos 90 reais Voltar a subir Vamos aguardar Pra quem tiver Sabesp Um bom stop Ou é aqui Abaixo dessa vela Na região De 87,94 Ou aqui 87,22 Que já fica Abaixo Da média De 72 Períodos Aqui Que já é Mais um Suportezinho Também pra ela Tá? MACD Tá querendo Cruzar pra baixo Aqui Vamos ver O que vai acontecer Nos próximos dias Com a Sabesp Não tem entradas Também no papel Agora Tá? Suzy Suzy B Suzy B5 Suzy B5 Nossa amiga Suzano Caindo Apoiou aqui Passou A minha lei De 305 Que também Tava em posição Que eu não Eu não gosto De 72 Abaixo De 305 Então Eu diria Que tá Apoiadinha Aqui Pode ser Que dê uma compra No próximo pregão Aí tá Bem interessante Tá? Se fizer uma nova Máxima Aqui Eu vou Comprar Acima De 6,87 6,88 Ou diria melhor 6,89 6,90 Que é acima Da média De 305 Períodos Aqui Com stop Abaixo Aqui Do 6,64 6,62 Por aí Tá? Posso até deixar O stop Em 6,54 Já tá marcado Aqui também Que é um stop Pra Suzano Tá pessoal? Então Atenção Na Suzano Pode dar um Tradezinho Bom Aí Tá? Team P3 Team P3 Também Tá querendo Criar força Aí Deixou uma velinha Até que bonitinha Aqui Mas o stop Já fica um pouquinho Longo Quem tava com 50% do stop Aqui Em 8,34 Foi estopado Vou até tirar Daqui Já 8,34 Já foi 8,24 Ainda tá no Trade Vamos aguardar Aí pra ver O que vai acontecer Com a Team P3 Também Tá? Semanal Dela Tá andando ali Em cima Da linha De 72 Períodos 8,24 É um stop Pra ela Mesmo Os em Minas Nossos amigos Os em Minas Também pegou Força ali Quem pegou Aqui nos 10,18 Aproximadamente É um pouquinho Abaixo disso Né pessoal? 10,15 Deixa eu ver Se eu consigo Baixar um pouquinho Aqui Isso aqui Vai ficar mais Mais certo Aí pra vocês Tá? Opa Quase deu Aí Deixa eu ver É 10,15 Primeiro stop Pra ela 11,18 11,20 11,10 Por aí Tá? 11,10 Eu diria Aqui Média de 305 Tá bem Ali É de 72 Também Então tem que ficar Bastante esperto Com ela Aí E stop Agora no momento Abaixo dessa vela Aqui A mínima 9,981 9,78 Eu colocaria Stop Pra Usiminas Tá? Vale 5 Não foi Tentou ir Aqui Não foi Né? Já estopou Aqui na 305 Quem pôs aqui Um pouco Abaixo Também Já estava Estopado Não tem Entradas Agora na Vale 5 Tá? Tem que Aguardar MACD Cruzado Pra baixo Desde aqui Né? Dessa Região Aqui Olha Então Stop Pra ela Já foi Aqui Mais ou Menos Nos 39,64 Eu diria Tá? 39,66 No momento Tá aí 37,74 Tá acima Da média De 305 Que é um bom Sinal Pode ser Que bata O pé Aqui onde Tá e volte A subir Vamos Aguardar Aí Tá querendo MACD Cruzar Pra cima Aqui Então tem Que ficar Esperto Com o Vale Que também Ela Não conseguiu Passou A sombra Passou Né? Abaixo Aqui dos 37,25 Né? Mas eu acho Que pode dar Um tradezinho Bom Aí também Com a Vale Pessoal Vamos ficar Esperto Aí com Ela Tá? Vamos Dar mais Uma olhadinha No nosso Índice Futuro Índice Futuro Também É o que Eu falei Pode Chegar Aqui nos 57,557 400 Tá? Vocês Podem Ver Aí que Eu já Marquei Isso Aí faz Tempo Tá? Então Essas marcações Minhas Aí são Desde Daqui Olha Do dia 24 de Janeiro Ou Antes Tá? E aí Eu tinha visto Aqui Acho que nem Comentei com Vocês Eu tinha visto Aqui Uma espécie De um Oco Tá? Não Tá Muito Bem Definido Não Tá Muito Bem Na Simetria Não Tá Muito Boa Mas Dá Pra Ver Aqui Olha Vou Tentar Marcar Aqui Foi Isso Aqui Que Eu li Tá? Minha Leitura Desse Gráfico Foi Esse Aqui Então Eu Achei Que Quando Caísse Aqui Pra Baixo Dessa Linha Mais Ou Menos Aqui Olha Fosse Um Momento De Venda Pra Chegar Num Primeiro Momento Aqui E Depois No Segundo Momento Aqui Tá Então Esses Números São Aproximadamente 59.000 Tá Esse Primeiro Momento Aqui Que Eu Falei E No Segundo Momento 57.500 Talvez 57.400 Se Você For Traçar Um Fibo Aqui Dá Uma Retração De 61% De Fibonacci A 400 Tá Vamos Dar Mais Uma Olhadinha Lá Fora Tá Subindo S S&P Vamos Colocar Aqui No Dow Jones Também Futuro Mini Tá Subindo Tá E lateralizou Um Pouquinho Aqui Mas Tá Com Força Ainda Vamos Torcer Pra que Isso Continue E A gente Faça Bons Trades Aí Semana Que Vem Bom Pessoal Então Muito Obrigado A Todos Bom Carnaval E A Semana Que Vem A Volta